Ah, que da hora, que momento da hora pra se ter um Xbox, muita coisa acontecendo positiva, se você não conferiu o último vídeo, vai conferir, enfim, mitológicos, vamos falar de mais uma coisa positiva da divisão Xbox aí, mais um acerto do Xbox, que que é isso, que que tá acontecendo? E aí, mitológicos, tudo bem com vocês? Eu sou o Dinho Player e sejam bem-vindos ao mais Xbox. E hoje, bora comentar aqui sobre Frag Punk? Você tá preparado pra comentar sobre esse jogo aí? Será que você tá ligado do que se trata Frag Punk, mitológico? Eu já fiz alguns especiais, já comentei aqui desse jogo, aqui no canal, que o jogo é extremamente promissor. Quer você goste ou não? Eu sei que tem muita gente que vai falar, Ah, mais um FPS competitivo, tá saturado, aí jogo como serviço, meu Deus do céu, vai flopar igual Concord. Calma, que eu tenho um álibi aí pra esse jogo mitológico, que vai deixar você empolgado. Frag Punk, ele é um jogo competitivo, certo? PVP, tem outros modos também no jogo, aliás, ele está disponível pra galera aí que é Insider no Xbox pra testar o Betão. Pois é, se você quer testar o Betão de Frag Punk, seja um Insider aí no seu Xbox, baixa aí o Xbox Insider Hub e vai lá e torna-se um Insider. Vai lá em prévia, que ele vai estar lá em prévia pra você até dia 21. Cara, tem muitos dias pra você testar esse jogo ainda e dá pra testar bem. E aliás, o jogo tá muito bem polido, gráficos insanos, rodando muito bem no seu Xbox Series S, rodando 120 FPS, coisa linda de se ver. Tem Ray Tracing no jogo e muito mais. Os personagens aí são muito bem feitos. Ah, mas tem menininha, tem personagem oco. Não, 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 calma. Joga, joga primeiro. Joga primeiro, meu amigo mitológico. E aliás, o jogo é da Bad Gitter Studios, subsidiária da Thunderfire, que pertence a NetEasy Games. O jogo é chinês, portanto, não se preocupe que não tem nada de algo ali que você não possa gostar, beleza? Mitológicos, portanto, os personagens são muito bem construídos, as armas são bem interessantes também, nesse jogo. Muito bacana, tá bem gostoso, tá? Vou confessar pra vocês que eu tô gostando demais. Tô me viciando nesse jogo aí, num bom sentido aí, mas eu tô gostando e muito de Frag Punk. E eu tô aqui pra falar pra você que tem sim jogo como serviço, que vai ser Free to Play, que tá como exclusivo por enquanto aí, plataformas Xbox e PC. Atenção, galera, do PCzão, que também tá disponível pra você testar o beta, tá? Portanto, eu quero mostrar que sim, tem como acertar um jogo como serviço e tem como fazer um jogo muito bem feito. Não jogo como Concorde, beleza, mitológicos? Portanto, se liga que a Microsoft acertou nessa, muito ao contrário da empresa rival aí, da nossa querida Sony mitológico. Bora conferir! Olha, mitológico, eu já vi menu bonito, mas igual do Frag Punk, olha, falar pra você, hein? É um dos mais bonitos que eu já vi. Bem estilizado, colorido, cheio de efeitos e de fácil localização, tá? Os personagens do jogo, cada um tem o seu estilo próprio e a sua apresentação e dispensa comentário. Super bem feito as apresentações dos personagens, bem estilo The First Descendants, sabe? Quando você seleciona um personagem, muito legal, realmente. Eu tô com quase todos os personagens desbloqueados aí, com certeza no seu lançamento ele vai receber mais personagens. Mas a apresentação deles tá muito bem feita, realmente. E são personagens carismáticos, tá? Não é qualquer personagem não que você tá vendo aí, são personagens carismáticos que fazem com que a galera se identifique e jogue com ele. É assim que tá. Eu tenho os personagens que eu mais gosto de jogar. Tem até personagens que às vezes eu deixo de lado e falo, pô, vou voltar pra ele que é muito massa jogar com esse personagem. Os personagens são bem legais desse jogo. E aliás, pra galera que fica falando, ah, tá atendendo a agenda, ah, mas é jogo ali, enfim, nem preciso falar, né? Muito pelo contrário. Você tá vendo aí os personagens, tá muito bem feito, bem caracterizados aí. E tem personagens pra todos os gols. Vamos supor, a Circuit. É uma personagem que chama atenção por si só e eu nem preciso falar. Ah, então cada personagem tem suas características e sim, possuem referências de outros jogos. Você vai ver aí que tem personagens aí que se assemelham a determinados jogos ali, certo? O jogo também é uma mistura de Valorant com Overwatch. Tá muito bem feito o jogo e é viciante, muito gostoso de se jogar, tá? Como ele é um jogo que utiliza cartas ao meio do combate, ele tem uma variedade muito grande. As cartas são desbloqueadas aos poucos aí pra você tá utilizando no combate. Lembrando também que o jogo, ele vai te dar um passe de temporada, entre aspas aí. Basicamente, é um passe do beta, onde você vai ganhar os cosméticos e tem cosméticos bem legais aí pra você tá adquirindo. Inclusive, tem até personagens que você vai desbloqueando, beleza? Personagens bem legais. Já na parte de sensibilidade do controle, eu coloquei 2.5. Coloquei sensibilidade de eixo Y 0.5, customizado. Depois, multiplicador 1, 1, 0.2, 0.2, 0.3, 1, 1, 1, 1.2, desligado vibração. Lá na parte de vídeo, campo de visão 120. Filtro eu coloquei destaque e na parte de desbloque de movimento eu deixei desligado, beleza? O jogo tem vários modos pra você jogar. Tem o modo competitivo, que é o embate de fragmento, que você tem ali, que é o plano de bomba. E tem também ranqueado, que são modos difíceis, tá? Morreu, já era. E depois tem os modos casuais, que são os mais jogados. O mata-mata é o modo mais jogado aí, e pra mim é o melhor modo que tem aí. Claro que tem os modos competitivos, que são bem legais, só que são bem desafiadores, tá? Morreu, já era. Só no próximo round aí que você vai conseguir jogar. Já o mata-mata é aquele mata-mata mais relaxante aí que a galera gosta, né? Lembrando que o jogo também tem o seu lobby. Enfim, mitológicos, eu tô jogando com a Kismet, que você tá vendo agora. Eu jogo vida e mexe com a 12, né? Com a escopeta, com a Shotgun. Ou então, eu fico jogando com a metralhadora do rifle de assalto, com a segunda que tá ali embaixo. Mas com a Shotgun eu vou bem bacaninha ali, e sou acostumado a jogar de Shotgun no Call of Duty. Então, eu não tive tantas dificuldades assim no Frag Punk, beleza? Depende muito o mapa. Se for um mapa muito distante aí, aí você vai ter um pouco de dificuldade. E a questão do TTK, que é curto no Frag Punk, isso deixa o jogo ainda mais dinâmico pra você. Eu gostei bastante de jogar esse jogo, realmente é um jogo aí visceral. Você vai curtir demais, se você gosta de Overwatch, gosta de Valorant, você tá em casa, tá, mitológico? É legal você ter esse combate no lobby, esse aquecimento que você pode selecionar ou você pode esperar no menu. É muito legal você entrar no combate no lobby que você vai se aquecendo, você já entra aquecido pra partida. Isso é bem divertido também, né? Ficar no lobby ali jogando enquanto você espera a partida é legal, né? A gente tem isso no Overwatch também. Então os caras colocaram também o Frag Punk pra você dar aquela aquecida no lobby ali com a galera jogando um contra o outro. O modo mata-mata, conforme eu falei pra vocês, é o melhor modo que eu achei no jogo. É o modo mais relaxante, é o modo mais divertido. Não tem erro. O mata-mata é o modo mais dinâmico que você vai ter pra você jogar. Os mapas estão muito bem feitos, estão bem atrativos aí pro jogador. Não são mapas grandes ali, são mapas mais curtos. Eu acho que a galera do Frag Punk acertou nesse jogo, vai precisar dar uma atenção extra aí pra não deixar o jogo decair depois de Black Ops aí chegando no Game Pass. Os mapas, principalmente os de mata-mata, são cheios de elementos aí pra você interagir. Tem parte de tirolesa pra você pegar, atalhos aí. Tem também parte pra você saltar mais alto. E você tem também o uso das cartas, né? Onde você pode trocar de carta no começo da partida, você pode selecionar a sua carta que ela vai carregando ao longo da partida. Então você pode utilizar a sua carta. Cada uma delas tem poderes especiais aí pra você tá utilizando. Na parte da jogabilidade, eu achei o jogo bem fluido. Tá rodando a 120 FPS no Series S, principalmente aí os gráficos estão bem agradáveis. Tem Ray Tracing. Tá muito bonito os gráficos, conforme eu já falei pra vocês. Movimentação eu achei agradável. Eu regulei um pouco a Sense, porque quando você começa a jogar, ele tem uma movimentação não tão rápida assim, né? Pra quem tá acostumado com Call of Duty, Apex Legends aí. A movimentação dele é um pouquinho lenta, então dá pra você dar uma regulada ali na Sense pra melhorar ainda mais a sua experiência. Nada que atrapalhe a sua experiência, mas pra mim tá bem agradável a movimentação dele. Inclusive também a parte aí da gunplay, tá? Gostei bastante da gunplay de Frag Punk. Achei a trocação bem bacana, tá? Pra você que tava com dúvida aí, pode chegar junto com a gunplay do jogo. É bem satisfatória. Gostei bastante. Só senti falta da porradinha com o analógico, né? Você pressionar o analógico pra dar uma porradinha. Às vezes falta só um daninho ali. Faltou isso daí. Não tem um melee. A não ser que você pegue a faca, né? Você segura o Y ali. Você pega a faca e você corre até mais rápido com a faca. Certo? Mas não é hit kill não. Igual um COD da vida. Tá? A faca ali, você tem que dar várias ali pra você matar. A não ser que você carregue segurando ali o LT. Ele dá uma carregada na faca e você dá um dano só aí sim vai ser hit kill. Beleza? Já o modo pra você plantar a bomba. Eu achei o modo bacana. Eu acho que a galera vai se apegar a esse modo aí. Bem competitivo. Tá? Não é o meu estilo. Tá? Mas jogarei. Certo? Jogarei. Não sou o cara que tá profissional ainda nesse modo aí. Mas no mata-mata eu tô gostando de jogar. Agora no plant the bomb. Já é o modo mais difícil aí. É onde você tem que fazer a defesa. E também, né? Você tem que plantar a bomba. Muito lógico. Então você tem ali os dois lados que você vai jogar. E tomou kill aí, ó. Só no próximo round que você vai conseguir entrar. Tá? Então você tem que ter isso aí em mente. Que é um modo mais competitivo. É o modo aí onde exige o trabalho em equipe. Você tem que ficar junto aí dos seus amigos. Não vai sozinho com a cara e a coragem. Que pode se dar mal. Eu não sei que você seja um pro player ali de Frag Punk. Mas pra mim a Microsoft acertou de colocar esse jogo aí. Com uma exclusividade temporária aí no Xbox. Pelo menos no beta. Algo que lhe indica aí. Não sei quando ele vai pro Playstation. Certo? Mas a exclusividade do beta aí tá no Xbox. E eu não sei se o lançamento também vai estar no Xbox também. Então é um jogão pra você aproveitar e jogar. E eu creio que pode se dar bem sim. Entre os jogos free to play ao meio de tantos, né? A gente tem grandes jogos ao meio ali dos jogos grátis pra todo mundo. Frag Punk vai ser um jogo grátis pra todo mundo. Que com certeza vai valer a pena o seu tempo. Uma dedicação aí se você curte jogos FPS competitivos. E pode engajar realmente no Xbox. Muito ao contrário de certos jogos aí que a galera força a barra. É cobrado ainda. Não tem um senso de diversão. E não é bem feito. Agora você vê o Frag Punk. Que é um jogo ali de estudo chinês. Que os caras estão se dedicando. E trazendo um jogo bem estilizado pra você. Com uma gameplay bem satisfatória. E um cenário muito bem feito. Além de personagens carismáticos. É isso que importa aí. É o segredo pra um jogo fazer sucesso. Beleza, mitológicos? Portanto, ponto positivo aí pra galera do Xbox. Pra tá colocando esse jogo no Xbox. Pra galera se divertir. E é uma resposta aí a Concord. Que a gente viu que Concord, infelizmente, não deu certo. O estúdio aí ousou demais. Usou até mais do que deveria. E no fim, colheu o que plantou. Mas agora eu quero saber de você. O que você achou de Frag Punk? Já jogou? Ficou interessado em jogar? Quero saber. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Não se esqueça. Deixe o seu like, o seu hype, a sua inscrição no canal. E é isso aí. Fiquem em paz. Feliz da de sempre. Falou. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri